O que é a comunidade angolana? E lutamos para alguém entrar no governo, alguém como nós, e na verdade não estamos a ver diferenças nenhumas, não é? É a mesma coisa... É a mesma coisa que na Bíblia diz Jesus Cristo vai voltar, vai voltar, mas a tua agenda não volta. Se quem quiser, ele não vai voltar. Não estou a dizer isso. Mas eu acho que as pessoas ficam cansadas, não é? Ter fé, ter fé, sem não ver nada, como é que tu vais ter fé de uma coisa dessas? É um pouco difícil, não é? Então, eu acho que o povo angolano está cansado e magoado, está farto de sofrimento... Que já ninguém se encontra... Não acredita, fica tipo... Não vamos fazer, mas... Esse já é outro também, pá. Não vamos fazer, não vamos ao lado do mundo. Já não acreditam, é a falta de fé. Que as coisas possam mudar, mas podem mudar, sim senhora. Começa tudo dentro de nós. Nós não é o governo que vai mudar, somos nós que vamos mudar a realidade. Nós tínhamos festa da embaixada, fazíamos turnês de futebol. Só entre nós, só entre equipas angolanas. Tínhamos isso tudo. Mas com o andar do tempo, acho que o governo deixou de patrocinar, deixou de entrar, de patrocinar os nossos eventos culturais e por aí fora. E com isso, a consequência disso foi que nós deixamos, passamos a estar mais desunidos. Mas tu até, no princípio, deixas-te uma boa ideia, deixas-te um bom exemplo, que foi o caso do Filó. O que aconteceu com o Filó, nós... Houve alguém que disse aqui que nós, angolanos, somos muito solidários. E não tivemos a oportunidade de mostrar a nossa solidariedade para com o Filó. Essa poesia eu fiz, eu chorei um mês, e ainda fiquei... Me liberte... Me liberte para ser criança, nascer de novo, e no balançar do tempo as emoções fossejar. Vendo em tudo uma esperança, o amanhã haverá. Me liberte na melodia, quero sentir a magia e a harmonia cantando. Me liberte, quero voar, sentir as nuvens, nadar no fundo dos mares. Atravessar as montanhas, galgar alpes e andar no gelo. Me liberte, ó perfume das flores, na beleza que dizem, e nada pedem. A candura dos anjos, a vida simples, normal. Me liberte para eu poder falar comigo, e também com meus amigos, e ter como pedir a Deus. Me liberte os meus pensamentos, e os meus próprios argumentos, para eu nada querer somar. Precisa abrir os braços para as cores, elevar as mãos aos céus. Ser amor em pedra fria, para eu poder ser eu. Me liberte, me liberte para ser árvore, balançando folhas pedindo chuva. Será, alimentando o vento, levando o mal para o além. Me liberte para ser árvore, balançando folhas pedindo chuva. O tema deste poema chama-se Relatório Meleque. É basicamente sobre Angola e o estado em que Angola encontra-se. Como sabemos, Angola encontra-se no estado do interior. E necessitamos de uma medicação e aqui vai o poema. Angola. Seus filhos choram lágrimas santificadas por águas. Neste corpo de mágoas tantos anos de dois, penetrada nas águas movidas pelo ar. O oxigênio que respira está o nosso impuro, atraindo vírus, parasitas e bactérias. De volta a Angola, nossa terra explorada, com permissão governamentais e ambientes societais. Deixam-te na miséria com febre e malária, sofrendo hipertensão, diabetes e obesidade. Bebes por excesso. Fumas sem sucesso, potencializando doenças mentais. Mudaste cultura que perdeste detrimento no sal, nos açúcares e calorias. Engordas com proteínas animalísticas, escondidas na carne causando-te cancro. Procures entender, mas não te purificas. Só para explicar o que é que a nossa empresa faz. Nós recortamos nacionais de volta para os seus países, mas em termos mais alargados, hoje em dia também recortamos em Angola. Ou seja, o mercado africano está a crescer. Angola, Nigéria, até a Etiópia, portanto, está a crescer e as necessidades são mais. Então, o que nós fazemos é, no fundo, recortar nacionais de volta para os seus países de origem. E, para isso, nós organizamos eventos locais. Ou seja, temos eventos em Portugal, aqui em Londres, nos Estados Unidos, em Joanesburgo. Portanto, um pouco onde está a diáspora para recortar para Angola. E vamos ter agora, se calhar a Teresa agora que fala um bocadinho do seu bom evento, está bem? Quanto aos fóruns de recortamento, nós vamos realizar, em maio, um fórum de 11 a 13 de maio, em Lisboa, e de 18 a 20 em Londres. Para se candidatar, basta ir ao website de Careers in Africa e submeter online à aplicação. Caso queira, também podem ligar para os nossos escritórios e pedir para falar com a equipa lusófona para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Então, nós recortamos para todas as indústrias, todos os setores, depende dos nossos clientes, não recortamos os nossos amigos, recortamos os que os clientes nos pedem. Baseado, portanto, na candidatura que foi submetida online, não é? Através do nosso website. É tudo o que eu tenho a dizer. Obrigada. Olá, boa noite. Boa noite. Eu ganhei Miss Moçambique no ano passado. Eu fui para Moçambique também e vi as necessidades, que gostaria muito de saber qual era a necessidade de Moçambique e eu não gostei muito. Tive uma boa parte de coração e decidi fazer alguma coisa por Moçambique. Não só por Moçambique, mas pela África em toda, porque eu sei das necessidades. Também, quando fui para a Inglaterra, decidi engariar fundos. Também tenho uma instituição em Moçambique que está a trabalhar comigo, que é a Rei da Criança. E, se puder, também gostaria de pedir ajuda a vocês todos. Se puderem me ajudar neste projeto, se quiserem dar algum donation, por favor, come forward. Temos mais fotos ali fora, com mesas e isso a explicar tudo sobre este projeto. Eu sei que, para vocês, o pão não é muito, mas lá em África é muito para eles e faz uma diferença. E, para mim, eu fui para a África dois anos atrás, Santo Tomé e Angola, e eu vi como as pessoas estavam a viver. Para mim, isso era muito triste. E ia ser um grande apoio se conseguir. Porque a Charity que a Leila está a fazer, Small of Hope, é 5 mil só para registrar. Para registrar. Para registrar. Para registrar. Por favor, eu queria também poder agradecer a Mangola TV por me dar essa oportunidade de poder estar aqui hoje e poder dividir o meu projeto convosco. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos